Boa noite, olha quem acabou de chegar, já abri aqui pra facilitar né, o mais novo vinil, vamos lá, Charm Bracelet, deixa eu virar aqui, Made in Canada. Essa é a versão comum tá gente, não é a versão color, infelizmente, mas eu queria muito esse vinil e eu peguei uma promoção muito boa, eu vou abrir aqui pra mostrar a vocês. Prontinho gente, esse aqui é o encarte que veio né, a impressão é muito bonita, muito boa, ó, muito bonito mesmo, eu como nunca tinha visto um vinil desse aberto, eu achei que viria mais fotos, mas tá bom. E aqui são os dois né, os dois vinils que chegaram juntos, que é a versão dupla né, pena que não é colorida, mas tudo bem, o importante é ter. Comecei minha coleção agora, então esse é o meu segundo vinil ó, claro que eu vou botar um pouquinho pra tocar né, pra estrear. Pronto gente, aí tá ele ó, tocando, essa aí é uma das minhas preferidas né, gosto muito muito, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, muito bom né, e o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Rainbow né, que eu comprei também, tô esperando chegar, deve tá chegando já amanhã, depois, e eu vou filmar também, quando eu tiver abrindo ele vou mostrar pra vocês tá. Boa noite, espero que tenham gostado do vídeo, quem puder comenta, tá bom, curte aí o vídeo, e é isso aí gente, obrigado, boa noite.